Fala galera, beleza? Aqui é Julio César e bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou trazendo para vocês aqui um vídeo de DinoLine. Para quem não sabe, é um jogo de dinossauros como eu disse, né? Mas não tem só dinossauros, tem dragões, peixes que vivem fora d'água, monstros de lava e até mesmo King Kong. E para quem não é inscrito, se inscreve no canal. Se gostaram desse vídeo, deixa um like. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Então tá, já está começando aqui o DinoLine. Mas eu não entendo, por que demorou tanto assim? Não demorava. Será que é por causa que a internet está ruim ou por que choveu? Não, meu Deus, não é nada. Então, galerinha. A gente está tentando aqui entrar no DinoLine, o jogo. Não sei por que eu falei isso. Mas também, né? É o nome do jogo. Eu tinha que falar. Ah, tá. Eu acho que é por causa de uma coisa aqui, olha, galerinha. Olha. Peraí. Será que a gente abaixa um livro? Não sei, mas vou tentar de novo. Olha, agora está entrando, galerinha. Eu vou abaixar um pouquinho aqui o volume. Tudo bem? Tá. Eu vou com o meu Velociraptor, que já está no level 15, galerinha. Tá. Vamos restart. Até vendo o barulho aqui de Vitória. Olha esses lobos. São da hora. Muito. Muito massa. Tá. Começamos bem. Eu vou tentar achar a carcaça aqui, que eu já achei. Toma. Você vai morrer. Morre. Morre, rapaz. Morreu. Agora eu vou pegar ele. Vou correr pra cá. E vou me alimentar dele. Tô comendo aqui, olha. Tá. Olha. Já subiu 17 aqui. Nossa, mais 17. E... Nossa, o que que aconteceu? O que que aconteceu com a da vermelhinha? Olha. A comida acabou, então eu tenho que buscar mais. Nossa, o nome dele é um. Nossa, eu não dei. Meu Deus, olha isso. Olha o meu capiço. Corre. Corre. Corre, corre, corre. O maior operador do mundo, galerinha. Corro. O chatão é um level 15. E tem... Nossa, uma carcaça muito boa nessa hora. Muita hora nessa calma. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Eu sei que eu tenho que te falar. Mas eu não posso esquecer desse tiranossauro. Nossa, só eu que tô comendo isso daqui. Não, o T-Rex vai atrás de mim. Eu não sei. Eu não sei. Vou comer a cabeça dele. Tá, tô comendo de boa. Ninguém tá me atacando. Nem mesmo o T-Rex. Que é uma caveira. O que quer dizer que ele ataca a gente. Então eu vou atacar ele. Nossa. Meu Deus. Nossa, ele já atacou, já atacou, já atacou. Bora dar um salto. E comer aqui. Olha, galerinha. Pra quem não sabe, meu nome é Júlio. Tá aqui em cima. Nossa, o que aconteceu? Deu uma bugada. Ah, não. A comida acabou. Cadê o T-Rex? Ai. Que droga. Como? Uhul. Level up. Como? Eu tava no level 15. Ai, eu fui pro level 22. 20, 22. Nossa. Derrotaram o dragão. Eu não tô conseguindo comer. Ah, será que eu... Nossa. Mais um dragão. Bora atacar. Ataca, turma. Nossa. Level up. Nossa. 24. 24. Fui pro level 24. E eu não mudei de aparência. Meu Deus. Nossa, calma. Esse dragão tá aparecendo. Não mudei de nada. Já sei. Olha. Bora. Level up. Fui pro level 25. Galera. Tô muito... Mas muito forte. Não sei. É um mod. Não vou aceitar. O que que aconteceu? O que que aconteceu? É um mod. Hum. Olha, galera. Tá tudo bem. Meu Deus. Pronto. Pronto, galerinha. Ai. Eu nunca vi isso. Aqui não apareceu o dragão de lava. É um monstro que lava com asa. Level... Level 26. Galerinha, nós estamos muito bons. E a vitória aqui dos... Velociraptor. Olha o cara ali. Nossa, tá fazendo alguma coisa aqui. Nossa, peraí. Mais um dragão aqui. Mais um dragão. Mais dragão. Level up. 27. Muito bom. Meu Deus. Ai. Eu estou com a soro. Eu nunca vi no carro. Morri. Morri, mas eu não tenho... Meu Deus. Galera. Vocês viram que eu dei uma bugada geral aqui por causa desse estego. Não. Tem dois. Ah. Quer saber de uma coisa? Esse é um bando do meu grupo. Eu não sei. Já sei. Não. Não. Nossa, galerinha. Vocês... Ah. Estegoçauro. Eu estou no level 27. Vou conseguir derrotar. Mentira. Eu não vou conseguir nada. Nossa. Errou. Está perdendo vida. Bora. E morreu. A carcassinha aqui. Vem para a carcassinha. Bora. Eu estou no level 27. Eu estou no level 27. Não quero notá-lo aqui. Vou atacar ele. Estou no level... Ai. Droga. Ele tem muita vida. Ai. Vale muito a pena derrotar ele. Ai. Droga. Galerinha. Olha tanto de velocidade rápido daqui para atacar ele. Eu estou atacando aqui. Olha. Estou atacando mesmo. Meu Deus. De uma bugada. Ai. Estou sem vida. Ai. Galerinha. Meu Deus do céu. Não dá. Não dá. Ai. Ai. Finalmente. Finalmente. Ai. Nossa. Comida. Estou comendo demais. Ai. Vou poder recuperar a minha estamina um pouco. Ai. Vou pegar ele. Eu vou levar... O Carnotauro já morreu. Bora dar o chute da memória. Estou comendo. Já regenerei toda a vida. E a carcaça acabou. Bem na hora. Tá. Galerinha. Olha o Ben ali. Nossa. Gente. Vou seguir o Ben. Ele está forte. Olha isso. Ele já é preto. Bem. Nossa. Que da hora. Da hora. Da hora. Eu estou no level 27. Eu vou conseguir te detonar. Não disse. Galerinha. Eu estou no level 27. Algumas coisas conseguem me derrotar. Mas quase nada. Nossa. Parece que eles estão brigando de si mesmos. Ai. Carnotauro. Acho que tem gostado. Tem alguns dinossauros querendo atacar aquele Carnotauro. Igual como eu vou atacar no level 27. 27. Precisa de muita. Meu Deus. Vale muito a pena derrotar ele. Nossa. O dinossauro do level 27 está aqui. Ai. Ele vai nunca. Merri. Como será que isso acontece? Outro no level 27. Mas esse Carnotauro tem mais vida que eu. Eu estou com dois diamantes de ouro. Nossa. A vida dele é pouca. Bora. Morre. Morre. Morre, bicho. Olha a perna da outra. Nossa. Ele caiu em cima de mim. Meu Deus, galerinha. Caiu em cima de mim. Mas eu estou comendo ele. E está tudo bem. 29. Nossa, galerinha. Mais 29. Está de boa aqui comendo. Mas eu vou comer mais ainda. Nossa. Ai. Eu não percebi que ele estava vivo. Nem percebi que... Ai. Morre. Eu não sei como é que canta. Mas eu estava tentando ganhar. Eu perdi. Eu perdi. Está morto? Não. Não está. Nossa. Ferro e ouro. Nossa. Eu estou no level mais alto que ele. Eu preciso comer de montão. Quando será que está a vida dele? Ai. Boa. 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 Comida. Comida. Comida do suficiente. Bora dar o rugidinho aqui para comer. Galerinha. Eu estou muito feliz por estar no level 27. Olha a fortuna que eu vou ter que ganhar. Tenho um dinossauro que só está com um ouro. Ele está no level menor que eu. Porque eu tenho dois ouro na minha cabeça. Bom, em cima, né? Nossa, galerinha. Tem um dinossauro comendo ali em cima. Dá um pulo. Nossa, galerinha. Uma dinossauro. Ah, agora deu. Come. Nossa, do céu. Eu vou aumentar de nível. Essa carcaça parece que dura para sempre, mas não durou. Eu vou ficar junto com... Ele. Eu sou mais forte que ele. Mas eu posso proteger ele. Tá, galerinha. Olha. 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 Tô junto com o cara aqui que era para ficar junto. Bugou? É, bugou, bugou. Nossa. O cara é... Meu Deus. Nossa. Já sei, já sei. Já sei, já sei. Olha, 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 olha. Eu tô atacando ele assim. Olha, galerinha. Eu tô atacando pelas pernas. Parece que ele é indestrutível. Ele tá virado pra ele. Nossa. Ele quer atacar comigo. Ah. Fê. Nossa. Eu tô com... Quanto de vir. Nossa, galerinha. Tem um... Morri. Galerinha, eu morri, meu Deus. Meu Deus do céu. Morri. Voltei. Nossa. O procurado tá aqui. É... É piru... É pirucudo, quer dizer. Nossa. Ele... Meu Deus. Olha o King Kong. Morri? Meu Deus do céu. Eu recebi notificação no Brasil e morri. Agora eu tô tirando o sal. Mentira. Como? É mentira que ele não veio? Será que ele não veio? Ah, fiquei com raiva. Eu queria comer. Eu queria comer. Eu queria comer. Eu percebi que eu tô no maquete. Quê? Meu Deus. Ai, quem é esse? Ah, é só um raptor. É só um raptor. Hum. O pirucudo tá aqui. Então tá tudo bem. Tá protegido, né? Nossa. Galerinha. Vocês tão vendo isso? Tem dinossauro brigando ali. Ah, eu quero entrar nessa briga. Tô no Lavo 27. Hã? Morreu? O briga do estegoçalro. O estegoçalro vai morrer. Morreu. Tô comendo. Eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo, eu tô comendo. Nossa, galerinha. Eu tô quase chegando no Lavo 28. Se eu chegar, eu vou ser mais forte. Nossa, galerinha. Vocês nem pensam enquanto eu tô feliz. Nossa, tem mais uma briga ali. Mentira, não tem. É. Tem briga ali? É. Pelo visto tem. Nossa. Oi. Lavo 28, galerinha. Uhul. Nossa. Tem muito tiranossauro aqui. Ai, dúvida de enfrentar isso. Duvida. Olha o Rafa. Olha o Rafa. Ele chegou no Lavo maior que eu. Hã? 31? Nossa, galerinha. Lavo 34. Ai, o que que é isso? Nossa. O que é isso? É o quê? É o quê? Ai, 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 ai. É o quê? Uhul. 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 Ah. Mas. Mas não. Não. Vou comer a carcafa. Trinta é cinco. Eu vou comer. Meu Deus. Não dá pra comer. Não dá. Não dá. Morrer? Como que eu morri? Eu fui pra Jesus. Meu Deus. Ai. Droga, droga. Ai. Ai, obrigado. Toma. Olha. É meu. É meu. É meu. Vou ser recomendado como herói. Eu sou recomendado como um herói. Gente, eu sou recomendado como um herói. Meu Deus do céu. Será que eu tá num muro de tamanho? Que pena. Nossa. Nossa. O que que é isso? Nossa, galerinha. Ai. Comi. Eu quero comer. Ai. Que fome que eu tô. Dá muita fome. Nossa. Ele é pró. Eu sou mais pró. Eu sou mais pró do que tu, cara. Não sei se você vai querer briga. Porque a comida já acabou. Mas eu não quero briga. O vídeo tá ficando muito longo. Pera aí. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Valeu.